Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador e nesse vídeo estarei mostrando para vocês aquisições em Blu-ray. Engraçado que esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela não sabia o que era Blu-ray. A mídia infelizmente não se popularizou, se tornou apenas algo para colecionadores ou amantes do cinema. Infelizmente galera. Temos aqui Vingadores, Guerra Infinita, tanto que por causa disso eu não faço mais questão em comprar filmes duplos, com dois CDs, um de extras, não faço mais questão justamente por causa disso. É uma mídia que agora já vai chegar ao 4K e ela já está fadada a ser coisa do passado, já vai chegar ao Blu-ray 4K. Homem-Formiga e Vespa, tanto que eles nem fazem mais questão de fazer uma impressão legal nos discos, sabe? Han Solo. Han Solo eu não assisti galera, é inédito para mim. Fracassou, né? O primeiro filme de Star Wars a fracassar. Nas bilheterias. Ó, aqui tem um print legal. Rogue One, eu gostei. Gostei mais do que os filmes, do que as continuações, né? Detestei o que fizeram com o Luke. A Disney praticamente destruiu Luke Skywalker. Aqui eu peguei um Blu-ray duplo. Mas só porque estava em promoção mesmo. Eu já não corro atrás dos duplos como eu corri antigamente, na época do DVD. Tá? Shazam, né? O filme foi legalzinho. Vou falar a verdade que eu me emocionei, mas eu ainda preferia o Shazam sério, estilo Superman. Aquaman, você viu que eu dividi, né? Uma pilha Disney, tanto Marvel quanto Star Wars, e outra pilha Warner. Aquaman e Momoa, né? Bem quadrinho. Acho que o filme é mais quadrinho da DC, embora eu ainda preferisse outro autor. Outro ator, na verdade. Outro ator para o personagem. E aqui da Sony. Jumanji. Era um filme que eu não esperava nada e eu gostei pra caramba. Tá? Agora vou atrás do clássico lá com o Robert Williams, né? Então é isso daí, galera. Essas são as aquisições de hoje em Blu-rays. Tchau. Tchau.